Bom pessoal, eu sou o Iggy e sejam muitíssimo vindos para mais uma gameplay de Mafia 2. Estamos aqui para começar o sétimo capítulo, In Lovely Memory of Francesco Potenza. O que é que é este gajo? Galante wasn't lying. He called in a few favors and arranged for me to get out early. Knocked almost four years off my sentence. Now, Joe used to come visit me and, you know, kind of fill me in on what was happening on the outside. But I tell you, as soon as I walked out of that prison gate, it was like a whole new world. Não é bom? Ok. Catch up with Joe. Catch up with Joe. Parece que qualquer coisa. Malcriada. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Jesus não está nem em casa É, parece bom para mim Tum-tum-tum-tum, como sempre Ok, o que estamos esperando? Vamos! Jesus, eu não esperava que você não fosse para ir assim, mas, o diabo? Vamos, vamos ver a novo lugar Vamos ver a nova lugar Vamos levar a minha carro e me desistirei seu novo marido Você vai fazer o que ajeita e a você se sentir no banheiro Apenas espero que você não esqueça como você se sentisse antes de ir na canção Ei, o que você está preocupado? É como berando de bicicleta Claro, mas quando você se empolga de bicicleta, não custa uma delação Para que você não se desiste a fixa essa coisa Ok, ok, eu entendo Você é como uma mulher! Sim, eu espero que sim. E se você não percebe, os carros são muito diferentes desde que você saiu. Você vai ver. O novo lugar é apenas na rua, perto da rua. Você vai adorá-lo. Verdade, é bom ter você em casa. Eu fiz muito bem enquanto você estava em casa, mas agora que você está fora, o céu está o limite. Você viu a Henry recentemente? Não, não há alguns anos agora. Você realmente se sentiu mal sobre o que aconteceu, você sabe? Então, o que você está indo? Nós não conseguimos falar muito antes de me visitar. Bem, depois da malhação Clemente e da pequena grana Luca tentando pegar nos, eu fui juntar com a família Falcão e eu comecei a trabalhar com eles. É realmente? Sim, você vai ver hoje. Eu disse que eu tenho um bom planejamento de surpresa para você, mas não se pergunte, porque eu não vou te dizer. Oh, cara. Não se preocupe, eu já planejado isso por semanas. É o que eu estou medo. Não, 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 não... Vamos! Ok. Ketchup the apartment. New apartment on the top floor. And that's an elevator, of course. But why? So I smoke all the pulmones. Ok. Here we are. I'm sure you'll find it to your liking. I live in a similar apartment myself. As you can see, it even comes with a telephone. At no extra charge. And here's the bathroom. Clean and modern. With all the hot water you could ever want. Ok. And here is the master bedroom. And there is the master's bed. It's comfy. With room enough for two. Maybe three. And it doesn't squeak. Always a plus in my book. I sure hope you like your new apartment, sir. If you have any questions, feel free to ask. Just one question. When are you leaving? Now, if you'll pardon me, I have to go and check out another client. Goodbye now. Yes, see you. Yes, yes. How do I go? How do I get a apartment completely car? Look at this. Here's a charuto. This stove. The 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 stove. Now. There is my basement. Where do you have to do Wood? There's not open the door. There's a door that no one Word will be available for me, which ... Because I'll never need anything to crash. Vamos lá Isto é saída para a garagem? Não, ainda preciso de dar a volta por aqui Vamos para a garagem Já cá estou O que é isto? Ah, os carros Continuam a ser os que nós tínhamos Madonna, este era o vermelho Ai como ele está Bom, vamos para este Onde é que eu tenho que ir agora? Não Não Ah, tenho que comprar o fato Não, aqui Vamos lá, mestre Obrigado para mim Oh, qual é a minha condições? Onde é que eu tenho? Vamos ver com este preto Vamos ver Ah, para que é o raio de chapéu? Oh, está bem Cala-te São 50, 40, 50 Lava-se muito chapéu Anos 60 já nem tanto Bem Obrigado Não, pois está Lava-se mesmo Nem, não Tô solicita Com a Cheese So, I'm here. Eu pensei que você vai ser um no show. Não é ruim, material bonitinho. Obrigado. Então, como é o plano para a noite? Você vai descobrir. Um amigo de mim vem para pegar a gente. Eu conheci ele quando você estava no seu pequeno vacaço. E mostro-lhe algum respeito. Ele é um cara importante. Oh, sim? Você vai ver em um minuto. Aqui ele vem. Ei, Joe. Ei, Eddie. Como é que vai? Não é muito ruim, não é muito ruim. Oh, é isso seu amigo? Sim. Esse é meu amigo Vito. Vito, esse aqui é um bom amigo de mim, Eddie Scarpa. Prazer em conhecê-lo, Eddie. A mesma aqui, Vito. Ok, amigos. Eu estou morrendo para uma bebida. Vamos lá. Ei, Vito, você quer ir? Eu já tinha um pouco de bebida. Então, você diz ele onde estamos, Joey? Não. Tudo ele sabe é que é uma surpresa. Ele vai adorá-lo. Eu espero que ele vá. O que é que nós vamos fazer às ostras? Olha aí, as ostras. Vito, o que foi a única coisa que você me esqueceu o mais quando você estava em uma cidade? A liberdade. Sim, mas além disso... Ah, você sabe... Boas, broads, baseball, tudo. Ah, você está chegando mais perto. O que vocês me levam a um jogo de baseball? Não. Nós te levamos ao mais clássico cathouse da cidade, Vito. Cathouse, não é? Uau. Você não parece muito emocionado, Vito. Vito, não me diga que não quer ter mais divertido depois do tempo. Ah, não é? Ei, não se preocupe, Vito. Essas garotas são reales profissionais. Se você esquece de fazer isso, elas vão te voltar em forma de forma em não tempo. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 Ah, 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 já sei qual que é a missão. Ah. Ah. Ah... Mas, entre você e eu, por que você se tornou nessa linha de trabalho? Eu quero que todos nós temos razões. Bem... Sim, sim. Porque... Eu não quero acabar com o meu homem, e... Oh, não. Sim. Eu figurei que ninguém vai me ajudar, então eu tenho que me ajudar. Sim, sim, sim. Sim. Ok. Sim. Ok. Scram, baby. So, Vito, listen. I work for Carlo Falcone, and, uh, we're looking to expand our operation. Joe's been working for us for a while now, and, uh, since you're a friend of his, we'd like to extend that offer to you as well. What do you say? Yeah, sure, I'm interested. Alright, let's drink to it. Here's to you guys. Alright. And to a bright future together. A chin down. I can't be drinking too much tonight. Uh, I got some business to take care of. Será? Será? He's lost all his money butting on the ponies. Oh, you know, astrology. You mean astronomy. Ah, fuck you, you fucking cum dumpster. Sorry, ladies. Looks like I gotta get going. Shut your goddamn pie-hole. If you wanna use your mouth. You fellas ready to go? Vito! Yeah, let's go. Hey, get up, Joe! Huh? I'm going home. Good night, you whores! Mhm. They were the hell is my car? Fuck! Somebody stole it! Hey, hey, call the fucking cops, man. You're staring at it, you lush. Huh? Oh, yeah, good. Huh. Hm. Eu já estou vendo que corre a nossa espera É para hoje? Vamos ver que não Vamos lá, vamos lá Algum idiota nos derrubou! Nós trazemos um pouco O que é isso? Você pucou? O que? Você não pucou no meu próprio carro? O que é isso? O que é isso? Sim, eu também estou rindo Deve ser o Franky Potts O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, não é sua culpa, Joey Eu disse que eu tinha um negócio de cuidar de mim E você me fez cuidar E você me fez cuidar Ei, desde quando O negócio de cuidar de mim Significa um cara de cuidar de mim? Ei, calma, Vito Eu espero que nós vamos arrumar algo Não sou forte Não sou forte Não sou muito O que é isso? Tá Então Está em uma... A� A� O que temos que fazer é cumprir ele e cumprir ele Ok, ok, onde está esse caixa? É um pouco fora da cidade, há um caminho na árvore para uma pequena clareira É assim que está o caixa É assim que está o caixa Caralho Vamos lá enterrar o gajo Cada uma que nos fazem passar Ainda agora acabamos de sair da prisão, são policiais nos manda parar e encontram um corpo Na mala de carro Oh, stop! Agora, eu vou furar Não aguentam a bebida, depois já que dá É muito tarde... ... ... Azuz ... Eu queria ver se eu conseguia fazer com que eles se despistassem. Bora, bora que eles pesaram. Também tiveram um acidente. Oh, a sério! Bora! Ah, bora, bora! Acho que me lembrei de eles. Comba! Um! 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 Agora não era para vizinar, era para me ter aqui o trabalho de mão. E vou levar direitos autorais para vocês estarem a cantarem os cromos. . 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 Mas que? Eu ia... Isso é uma tristeza. Eu ia atrás. Ah, deixa-me lá pagar a multa. Quanto é que vai custar a multa? Esta vai custar-te, senhor. Está bem. Aqui, agora estamos terminados. Dê-se uma favorita, amigo, e se acertem-se. Pagar uma multa? Sério? Eu ia atrás deles. Como é que eles podem dizer que eu ia em excesso lucidada? Ai, ai. 50 paus de multa. Foda-se que eram caras lucas naquela altura. Foda-se. 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 Foda-se.